Salve, rapaziada! Tudo bom com vocês? Calma, galera! Exatamente, tá? Por que eu tô pedindo calma, gente? Porque a gente sabe que chegou esse pacote aqui, tá, rapaziada? E eu vou falar rapidinho pra vocês, tá, gente? Primeira coisa, galera, os outros pacotes vão chegar uma vez por semana. Então, o swap, o bombeiro, tá, que é o dolinho, eles ainda vão chegar, tá, gente? Então, só ter calma, paciência. O mais legal de tudo é que é o seguinte, ó. A gente vai ter um evento com vários itens grátis. O jogo tá de parabéns, rapaziada. A gente vai ter dois Elite PMC, vai poder escolher. Wazer Back, Mochila Nova. O jogo tá de parabéns ultimamente. Na minha opinião, a única coisa que falta no COD é a otimização, galera. Porque os eventos tá melhorando muito, os eventos grátis. Tá vindo bastante coisa legal, sabe? Você vem aqui no sazonal, ó. Você vem aqui, ó. Essa meio ar. Pô, eu achei essa meio ar linda, gente. Minha opinião. Essa aqui é linda, tá? A gente teve aquela da loja de crédito também. Então, assim, o jogo, ele tá melhorando bastante, tá, gente? Pacote também, ó. A gente teve o Woods. Primeira vez que a gente tem um personagem novo que vem em pacote, galera. Cara, geralmente os personagens novos eram lootbox e roleta. Os caras tá dando oportunidade em pacote. Então, que a verdade seja dita, calma, tá, galera? Só ter paciência. O jogo tá melhorando bastante. Eu acredito que eles vão otimizar. Vai melhorar muita coisa no COD ainda. Vai ficar muito show de bola o COD. Não só pra mim, mas pra todo mundo. Então, vamos acreditar aí. E em relação a esse pacote, rapaziada, eu vou ser sincero, tá, gente? Eu acho que vai de cada um, tá, rapaziada? Mas, um conselho que eu dou pra vocês, independente de se comprar ele ou comprar qualquer outra coisa, guardo o CP de vocês. A gente ainda não sabe o que vai estar na promoção na Black Friday, tá, gente? Então, pode ser que a gente tenha pacote na promoção? Pode. Pode ser que a gente tenha roleta? Pode. Pode ser qualquer coisa na promoção. Que eu lembro, o ano passado, o que tava na promoção, rapaziada, foi loot box e passe de batalha. Então, essa Black Friday, como já tem um ano, eu acho que eles vão pôr tudo na promoção. Mas isso é minha opinião. Então, guarda os CPs, deixa os pacotes chegar, deixa as roletas chegar, igual a do Nikito. E aí, vocês esperam pra ver o que é melhor. Mas, no geral, gente, o jogo tá de parabéns. Tá bacana, as recompensas grátis tá melhorando. Vamos torcer pra que continue assim, ó. Tendo um pacote de Frank Woods, personagem novo. Uns eventos com várias escolhas grátis. Tá melhorando bastante o quad. Então, tá ficando legal, rapaziada. Só ter paciência, só ter calma, que a gente vai ter um quad muito legal. Falta otimização? Falta. Mas isso eu acredito que eles vão acabar otimizando em algum momento pra todo mundo, tá, gente? Então, por favor, rapaziada. Calma. Tenham paciência que o quad ainda vai ser o maior jogo de celular. Eu acredito. O gráfico que a gente tem no quad, com tudo do jeito que é, só falta otimizar e a gente vai ter um jogo muito legal pra todo mundo, tá? Então, vídeo bem rapidinho, tá, rapaziada? Só tenham calma, paciência. Ótima noite pra todo mundo. Fiquem com Deus. E é como eu falei também, né, rapaziada? As recompensas grátis tá melhorando muito. Então, de um tempo pra cá, a gente teve uma temporada perfeita, personagens perfeitos, passe de batalha o melhor de todos. Vamos torcer pra que o quad continue cada vez melhor, gente. Então, obrigado por assistirem. Ótima noite pra todo mundo. Fiquem com Deus, tá, galera? Tamo junto. Tenham calma que vai valer a pena. O quad vai crescer muito, tá, gente? Tamo junto.